Aqui na Derms, você encontra tudo o que você precisa para trabalhar na área da estética. Possuímos produtos para intradermoterapia pressurizada e também injetáveis. Além de móveis, descartáveis e muitos acessórios que irão complementar seus atendimentos. Representamos quatro marcas nacionais de dermocosméticos. Árago, Tulípia, Samana e Biomarine. Venha conhecer a nova loja. Estamos localizados na rua Marechal Deodoro da Fonseca, 730D. Marechal Deodoro.